Eu acho que eu acabei de pisar num prego. Nossa, tá doendo demais aqui. Você olha aqui pra mim, por favor, no meu pé. Peraí, precisa mostrar calcinha pra ele, garoto. Não tô mostrando calcinha, tô mostrando o prego. O prego, tira aqui pra mim, me ajuda. Dá uma olhadinha aqui no meu pé. Me ajuda aqui a tirar... Gente, vocês me ajudem aqui. Eu acho que eu acabei de pisar no prego. Você dá uma olhadinha aqui no meu pé, moço, por favor. Mas como assim, moça? O quê? Olhadinha no pé. É, porque eu acabei de pisar no prego. Tô mostrando a calcinha, tô mostrando o prego. Ai, moço, me ajuda aqui a tirar isso aqui, por favor. Aqui, dá uma olhadinha aqui. Melhor dá uma olhadinha. Ai, meu Deus, não precisa ficar brava por causa disso. Eu tô só pedindo uma ajudinha. Me dá uma ajuda. Eu tô respeitando, eu só tô pedindo uma ajuda. Você não pode me ajudar? O que que tem ajudar o próximo? Oi, galera, tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Clique aqui, ó. Não, aqui não. Mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade. Pode começar a rir agora. Vamos rir, vai rir. Rir comigo, vai. Tchau, tchau.